Música Filipe Miranda, 23 anos, natural e residente em Guimarães. Neste momento frequento o terceiro ano do curso de Educação Física e Desporto na Escola Superior de Educação de Fábio. Quando me foi pedido para escolher uma área de estágio, optei pela área de ensino. Neste momento encontro uma estragiana colégio do AVE com crianças do infantário, primeiro ciclo e segundo ciclo. Música A minha escolha de local de estágio e futura profissão gerou controvérsias entre familiares e amigos, uma vez que o Estado da Educação em Portugal está como está. Mas considero que a Educação Física precisa de ser mais valorizada, para isso precisa de profissionais competentes. Considere uma pessoa competente para a profissão, sou persistente e focada nos objetivos. São necessários meios pedagógicos e didáticos para quebrar esta desvalorização. Meios desses que eu possuo, mexam-se e divirtam-se. Música 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 Sacar de ron.